Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba Vou tacar fogo e mais um, só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho que eu tô girando Fiquei loucona, chapadona Sou camarada, tá roubando Fiquei loucona, chapadona Sou camarada, tá roubando